Yeah, 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 uh I don't refer, nigga, me vi na cena, nego A banca de C, DH no beat, com certeza Antes te falo que é santo Todos te falo que é santo Vou te louvar em todo canto Pois eu chugaste meu pranto Antes te falo que é santo Todos te falo que é santo Pois eu chugaste meu pranto Santo, santo, santo É o Senhor Santo, santo, santo A te reino do meu louvor A te reino do meu louvor Anjos dizem santo, todos dizem santo O teu nome é santo, sempre vou louvar Criança e a terra, nos livros da guerra Mesmo que diga não vou poder me calar Como Cristo santo, sendo ele tão santo Veio para a terra pra poder morrer por mim Mesmo humilhado ele foi crucificado Só que ele não desistiu porque ele foi até o fim Que amor é esse a ponto de dar Seu próprio filho para a redenção E para os membros que o humilharam Ele chega lá e libera perdão Morreu por mim, pra mim trazer salvação E hoje está à direita do Pai Sentado no trono com o cetro na mão Antes te falo que é santo Todos te falo que é santo Pois eu chugaste meu pranto Antes te falo que é santo Todos te falo que é santo Pois eu chugaste meu pranto É santo, santo, santo Yeah, santo, santo É o Senhor Santo, santo, santo Yeah A de reino do meu louvor A de reino do meu louvor Teu nome é santo Por ele eu canto E não existe nota de cem Que compre a honra Que compre a glória Que ele não divide com ninguém Usando Cristo pela fama Tão correndo pela grana Dão duvida a quem engana Doutrina herédia que eles amam Jesus é preto Eu também creio Mas ele não veio pra separar Branco e negro Judeu e grego Que ele na cruz morreu pra salvar Quem não ajuda só quer espalhar Às vezes o problema é com cash Inventa treta pra aparecer Com crente mais alto que a neve Teologia do engano Que segrega e não converte Perseguidores de cristãos Hoje pela cor da pele Somos todos um em Cristo Buscai enquanto pode achar Maranata ora ele vem E toda língua confessará Santo, santo, santo Yeah Santo, santo É o senhor Só ele Santo, santo Santo Yeah Adreno meu louvor Adreno meu louvor Uh